Vamos falar agora também sobre Pampulha, gente, porque moradores e entidades de Belo Horizonte vão se reunir em manifestação amanhã pela recuperação da Lagoa da Pampulha. Organizado pelo movimento Reage Pampulha, o evento começa às 9 da manhã em frente ao zoológico. Mais de 15 entidades da sociedade civil já confirmaram presença e o objetivo da manifestação é mostrar a degradação da lagoa ao longo das últimas décadas e exigir ações concretas dos órgãos públicos responsáveis pela sua preservação. A Lagoa da Pampulha é tombada pelo IFAM, IEFA, Fundação Municipal de Cultura e a Unesco, mas mesmo com investimentos milionários em projetos de despoluição, o problema se arrasta sem solução. Os manifestantes reivindicam transparência na gestão dos recursos destinados à despoluição e esperam que o evento seja uma oportunidade para pressionar por medidas efetivas que garantam a recuperação e preservação da lagoa. Atualmente, uma CPI na Câmara Municipal de BH investiga diversos contratos relacionados à despoluição da Lagoa da Pampulha. A gente acompanhando também os trabalhos da CPI e a gente sabe da importância do cartão postal de Belo Horizonte. O João disse hoje muito bem, a maioria considera o cartão postal principal de Belo Horizonte, aquela área da Pampulha, a Lagoa da Pampulha, a igrejinha. E quando a gente fala da área da Pampulha, a gente está falando da Pampulha como um todo. É claro que o espelho d'água é uma preocupação muito grande. A gente basta, sei lá, para ver que não está bem cuidado, não está bem tratado, não está limpo. Algumas partes que você passa ali têm um cheiro terrível. Então, quer dizer, como é que a gente tem um cartão postal e como é que a gente maltrata ele desse jeito? A gente vai levar uma visita ali para a coisa. Você tem que ficar escolhendo os pontos corretos ali, que é para não passar tanta vergonha, viu, João? Cara, o trabalho de limpeza do fundo da Lagoa, assoreamento, para tirar o assoreamento, não é feito há mais de um ano. Como é que pode um cartão postal não ser cuidado dessa forma? Então, tem que sim, medidas devem ser tomadas para a gente dar a Pampulha a visibilidade que merece. A gente tem aí um projeto grande em andamento da Prefeitura de Belo Horizonte, Contagem e a Copasa, para a retirada do esgoto ali, do despejo do esgoto na Pampulha, que é uma solução. Mas a gente sabe que isso é um projeto que começa agora, já era para ter começado há milhões de anos. Eu mesmo, desde que eu entrei para o jornalismo, eu escuto essa ação. Toda vez é apresentado que vamos fazer um plano de ação e tudo, e nada sai do papel há pelo menos 10 anos. Então, tem que começar agora para a gente ter um futuro, futuro próximo, se tudo der certo, com a Pampulha, pelo menos, sem esgoto. E aí, os trabalhos têm que acontecer em conjunto. E aí, em relação a isso, a gente lembra da Unesco, que deu ali o prêmio de patrimônio, considerou ali um patrimônio da humanidade. Mas tem contrapartidas. E tem grandes questões. Uma das contrapartidas é a qualidade da água. A qualidade da água está no ponto que pode, que deve ser colocada? E o anexo do IAT, que é um dos pontos também questionados, como é que está? Então, tem várias questões que ainda é uma celeuma. É uma burocracia gigantesca que nada é feito. Então, essa ação aí é para pedir essas medidas que nós falamos, principalmente em relação à despoluição da lagoa, e acontece nesse fim de semana. Tchau.